Olá, mais uma vez, estamos aqui na nossa aula 8 de tópico especial de Moderna 1 e vamos falar um pouco sobre os impérios holandês, inglês e francês. Deixando claro que a gente vai falar um pouco mais sobre o império holandês por uma questão, por várias questões. Primeiro porque, de fato, é o mais consistente para a gente analisar no caso dos séculos XVI e XVII, especialmente em oposição aos impérios imbéricos, ao império português e espanhol. Tanto o inglês quanto o francês são impérios que vão ganhar corpo, vão ganhar mais força para o final do século XVII e início do século XVIII. Então, ao longo do século XVIII é que esses dois impérios vão ganhar músculo, mas ainda, é claro, mais fortemente o inglês. O francês nunca vai ter a mesma envergadura do inglês, mas também não é desprezível. E o holandês, por sua vez, pelo menos por volta dos meados do século XVIII, já está dando sinal, sinal claro de, sinais, melhor no plural, sinais claros de enfraquecimento, de uma maneira geral. Então, é por isso que a gente vai ter um foco maior na questão do império holandês e também porque a gente conhece pouco da história da Holanda. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho para vocês entenderem o que a gente está querendo mostrar para vocês. A história da Inglaterra e da França você já conhece bem mais, tanto por causa das aulas de Moderna, 1 e 2, quanto pela própria influência que esses dois países têm na nossa cultura. Então, são coisas que a gente já esbarrou algumas vezes ao longo da nossa vida de estudantes. Mas a Holanda a gente conhece pouco, então a gente vai gastar um pouquinho mais de energia para entender a Holanda. Então, vamos lá para o nosso início. Vamos começar falando um pouco sobre a Holanda. Para falar do Império Holandês, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a história da Holanda. Aí a gente tem um belo mapa-quadro do século XVII, de meados do século XVII, que tem o título de Leo Holandicus, ou seja, o leão holandês, que mostra justamente o desenho do mapa da Holanda sobre a história da Holanda, sobre a forma de um leão. E você tem aqui ao lado, nas margens, a referência às várias cidades que fazem parte da República Holandesa, das Províncias Unidas. E também fala da força, da suntuosidade, da pujança que a Holanda tem nesse período. Então, é um quadro bastante simbólico de várias coisas. Eu peguei dois trechinhos aqui, um pedacinho, e depois, mais tarde, um outro pedacinho, do livro que é o Brasil Holandês, que é do professor Evaldo Cabral de Mello. Aliás, eu acho que ele nem é professor, mas ele é um diplomata, que escreve história muito bem. E nesse livro, ele sabe, inclusive, holandês, ele lê fontes em holandês, o que, para mim, é uma demonstração de superioridade intelectual, porque é uma língua complicada, para dizer o mínimo. Apesar de ele estar falando do Brasil Holandês, ou seja, ele está falando do domínio holandês no Nordeste Brasileiro, no início ele faz um pequeno histórico, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui na nossa entrada. O que ele está falando aqui? Ele está falando justamente que ele está identificando algumas coisas, que a gente está tratando aqui de uma república, a República das Províncias Unidas, dos Países Baixos, que fizeram uma independência em relação à Espanha, um longo, longo processo, e complicadíssimo processo, que vai durar 80 anos. É a tal da Guerra dos 80 Anos, de 1568 a 1648. Somente no final desse processo é que, de fato, se consolida a independência holandesa. É claro que desde 1568 as províncias estão rebeladas, estão enfrentando a Espanha e os seus aliados. Mas esse processo só termina depois de muita, muita, muita fricção, de muito, muito, muito atrito, só em meados do século XVII. E aí o Evaldo Cabral está chamando a atenção que a historiografia tem uma tendência de definir a questão do Império Holandês de duas formas. Uma que ele acha muito monocausal, sem muitas explicações, além de uma coisa só, que seria o fato de que a expansão marítima, o surto, ele chama de surto ultramarino holandês, mas é resultado justamente dessa necessidade de buscar as fontes de comércio e de riqueza nessa oposição à Espanha. A Espanha tentou sufocar a Holanda e a Holanda, então, teria reagido procurando a expansão e o avanço ultramarino. Uma segunda tendência, segundo o Evaldo Cabral de Mela, é ver esse processo, na verdade, como um processo de desdobramento do desenvolvimento capitalista. E que, nesse caso, a Holanda faria no seu século de ouro, nessa época dourada do século XVII, que ela experimentou, ela seria uma espécie de inauguradora da economia moderna, no sentido de que, finalmente, estariam superadas as características feudais na economia, no caso da Holanda. E, por isso, e por essa razão, ela se tornou uma potência marítima. As duas explicações são muito interessantes e eu acho que elas podem dialogar. Não vejo muito como você não perceber as duas coisas. Tanto a pressão que a Holanda sofre, que faz com que ela se mexa, digamos assim, quanto a maneira muito moderna que os holandeses vão resolver os seus problemas. Não só econômicos, até mesmo os políticos, como a gente vai ver. Então, mas, de qualquer forma, é assim que o Evaldo Cabral apresenta para a gente essa questão da Holanda. Aqui de cara a gente tem uma questão, porque vocês devem ter falado e vocês leram também, a gente usar vários termos para se referir aos Países Baixos. A gente chama de Holanda, a gente pode falar os holandeses, a gente pode falar os batavos, a gente pode falar os flamengos, pode falar os neerlandeses. Todas essas palavrinhas se referem e podem ser usadas para definir os holandeses, a Holanda, os Países Baixos. São todos intercambiáveis. É claro que cada uma dessas palavras tem uma lógica. Por exemplo, a Holanda significa uma das repúblicas, o nome Holanda. A Batavia é outra república. A Flandres, que dá o nome para os flamengos, é outra região. O neerlandeses vem da Zelândia. Ou seja, você tem vários nomes para definir essa região. E essa região é mesmo complicada, porque ela tem todas essas características genéricas de várias províncias, digamos assim. E tem esse nome genérico de Países Baixos. Atualmente, o que são os Países Baixos? Basicamente, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Ou seja, a parte sul, que vocês estão vendo aí num verde mais clarinho, é o que seria a Bélgica, grosso modo. Hoje em dia, a parte norte, esse verde mais escurinho, seria a Holanda. E aí, mais aqui para o lado oriental desse mapa, você teria o Luxemburgo. Então, quer dizer, isso aí é um grosso modo, como a gente pode ver aqui, inclusive, tanto no detalhe do mapa, quanto aqui nesse mapa maior que a gente localiza no desenho geopolítico de hoje em dia. A França, o norte da França, então, nós temos a Bélgica e a Holanda. E Luxemburgo, um pouquinho mais para o interior aqui. Outra coisa que é importante saber é que, ao longo do processo de revolta contra os espanhóis, o sul, que é a região da Bélgica, vai continuar fiel aos Habsburgo, a família que dominava a Espanha nessa época, a dinastia espanhola. Então, é por isso que a gente está chamando aqui de Netherlands Spanish, Spanish Netherlands, ou seja, a Holanda, desculpe, a Holanda espanhola, ou os Países Baixos Espanhóis, assim como essa região também. Já já a gente explica melhor isso. Então, é só para vocês saberem que esses nomes todos podem ser usados quando a gente se refere aos holandeses. Então, a Holanda era um domínio espanhol, estava sobre os Habsburgo. Se vocês não conhecem a história dos Habsburgo, é uma família poderosa que vem dominando, digamos assim, o teatro europeu há algum tempo, desde o século X, século XI. A família tem dois ramos, a partir do Carlos V. O Felipe II vai herdar os domínios da Península Ibérica, da Espanha propriamente, e essa região da Flandres e dos Países Baixos. E o irmão do Carlos V, o Fernando, vai governar a parte oriental dos domínios de Carlos V, ou seja, o saco império romano germânico, a Áustria, a Hungria e assim por diante. Então, você tem dois ramos de Habsburgos na Europa, a partir do Carlos V. Portanto, o Felipe II é um Habsburgo que é filho do Carlos V e que recebeu como herança governar essa fração da Europa, sem esquecer, é claro, que ainda por cima tem toda a América, tem as Filipinas, o Império do Felipe é bem maior, como a gente já viu nas outras aulas sobre Espanha. O que vai acontecer, então, a partir do finalzinho, meados do século XVI? Os holandeses, as várias províncias holandesas, vão se rebelar a partir de uma certa política do Duque de Alba, que era um interventor da região, uma espécie de preposto do rei de Espanha, do Felipe II, lá naquela região. E ele praticou uma série de atitudes que aumentaram os impostos e também uma questão de intolerância religiosa. Vocês sabem que na Holanda o calvinismo se desenvolveu muito. E, por outro lado, a Espanha de Felipe II é a Espanha defensora do catolicismo, que já está consolidando, consolidado, aliás, já está bem consolidado desde o século XV, a Inquisição. Então, as perseguições religiosas, a intolerância religiosa era muito grande. E isso também desgostou imensamente as populações de algumas das províncias que se rebelaram e entraram em conflito. Houve uma tentativa de pacificação na União de Utrecht, ou Utrecht, como vocês queiram falar, a gente não sabe mesmo falar holandês, que não deve ser nenhuma coisa nem outra. Houve outra tentativa da pacificação de Gandhi, em 1576, mas nada disso resultou. E as províncias, então, sete delas, se proclamaram independentes em 1581. O grande líder dessa revolta foi o Guilherme, o taciturno Guilherme de Orange. Não é o Guilherme de Orange, mais tarde, vai casar lá na segunda metade do século XVII, com a filha do Jaime II, mas é da mesma família. Os Oranges, aliás, vão ter uma... Essa casa, esses príncipes, eles vão ter uma participação fundamental nessa república. Depois a gente vai tentar explicar um pouco como é que é isso. Então, ter declarado a independência não significou o fim das hostilidades. Como a gente está vendo aí, a guerra dos 80 anos vai perdurar até 1648. Portanto, é um longo período de desgastes, de batalhas, de disputas, que vão se refletir nas ações que os holandeses vão promover nos mares. Os holandeses vão discutir... Logo no início do século XVII, vai aparecer uma figura muito importante, o Hugo Grotius, que vocês já devem ter ouvido falar. Escreve Grotius, que é o nome dele latinizado. O Grotius defendia a ideia do mare liberum e se opunha, portanto, à ideia do mare clausum, que era defendida pelos países da Península Ibérica. O que é isso? Tanto Espanha quanto Portugal, quando assinam o Tratado de Tordesilhas, eles estão definindo que aqueles mares que eles estão dividindo, além das terras, são deles. O Atlântico Sul seria, portanto, dos portugueses e dos espanhóis, e, portanto, os outros países não teriam como ter direito à navegação nesses mares. Os holandeses não concordavam. E o Grotius vai fazer um tratado, que o nome do livro é Mare Liberum, em que ele vai defender justamente essa ideia. Depois a gente vai ver uma musiquinha do Milton Nascimento, que ele musicou uma letrinha, uma poeminha que a Leila Diniz fez, no finalzinho da Holanda, eu vou mostrar para vocês. E eu não sei se vai funcionar, mas se não funcionar, você já sabe, é só ir lá no link, ou então durante a aula na quarta-feira, eu mostro para vocês a musiquinha. Essa é uma discussão que vai estar por detrás de todos esses três movimentos de expansão que a gente vai estudar hoje, tanto da Holanda, quanto da Inglaterra, quanto da França. Nenhum desses três países vão aceitar a ideia do Mare e Cláudio. E todos eles, a sua maneira, vão enfrentar. Os holandeses enfrentaram de várias formas, assim como os franceses e ingleses. Usaram, assim como os franceses e ingleses, obviamente, a pirataria, ou então o corso, os corsários e piratas. A diferença aí é sempre muito complicada de definir. Algumas pessoas dizem que não tem diferença nenhuma, outras dizem que tem. Que, em geral, o corso é uma atividade agressiva, patrocinada pelas autoridades dos países. Há um patrocínio dessas atividades. Os piratas seriam independentes. Mas você tem piratas que são patrocinados pelos reis e tem corsários que não são. Então, essa definição é um pouco frágil. De qualquer forma, tanto um quanto o outro, eram ataques. Ataques coordenados contra aquelas embarcações, especialmente as espanholas, ali na região das Antilhas, como a gente viu, com aquela ideia dos portos únicos. Então, os caras ficavam ali só esperando para atacar. Mas havia também outras regiões com ataque de corsários e piratas. A região da Ilha da Madeira, a região das Canárias, era muito frequentada por piratas. Aliás, os piratas também atacavam no Mediterrâneo, também atacavam no Índico. Então, a prática da pirataria não era nenhuma novidade. Era uma coisa que era usada em várias regiões, por vários países. E aqui, nesse caso, a gente pode entender como um desdobramento dessa guerra dos 80 anos também. É um embate, é uma maneira de enfrentar esse inimigo. Além dessa técnica de usar a pirataria e o corso, também havia invasões de territórios. Algumas cidades eram invadidas temporariamente e se pedia um resgate. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro por duas vezes. No início do século XVIII, dois piratas franceses tomaram a cidade, o Dugatruan e o outro, agora não vou me lembrar o nome, e vão pedir um resgate aos habitantes da cidade. Se não derem o dinheiro que eles querem, eles não saem daqui. Então, a cidade se reúne e os homens ricos pagam nesse resgate. E, então, os piratas vão embora. Então, existe essa técnica. Existe também a ocupação mais efetiva para a colonização. O Rio de Janeiro, mais uma vez, é um bom exemplo. A França Antártica, por exemplo. Ou a própria ação dos holandeses no Nordeste. Primeiro atacaram Salvador, depois atacaram Pernambuco. E conseguiram, a partir daí do Pernambuco, dominar boa parte do Nordeste durante um bom tempo, no século XVII. Então, essa guerra dos 80 anos tem um teatro de guerra, é claro, lá na Europa, lá nos Países Baixos, especialmente no conflito entre o Sul, dos Países Baixos, contra essas províncias que estão fazendo a sua independência. Mas é um conflito que está se desdobrando em outras regiões também. A gente pode entender como um reflexo de toda essa disputa que está ocorrendo entre os holandeses e os Habsburgo. Aqui é só para a gente lembrar a importância da questão da religião. O que uniu essas províncias foi justamente o calvinismo. Foi justamente o fato deles estarem associados a uma nova religião que é muito perseguida pelas autoridades espanholas. O grande líder dessa revolta vai ser a Casa de Orange. E quem vai bancar essa independência, quem vai bancar essa revolta, essa rebelião, é a burguesia mercantil holandesa. Agora, aqui, eu só queria deixar claro que esse mapa é mais próximo. A gente pode ver algumas coisas que a gente está falando e talvez vocês não tenham notado. Aqui a gente vê Flandres, Barabante e Luxemburgo. Essas regiões, ao sul, elas são domínios de Espanha e são fiéis à Espanha. Aqui na legenda, inclusive, está dizendo Países Baixos espanhóis. Aqui a gente tem o território da Holanda, aí a gente tem a Holanda propriamente, mas também tem o Trek ou o Trash, como vocês queiram falar. Tem a Zelândia e tem a Frísia. Isso tudo são regiões e tem a grande cidade de Amsterdã, é claro, que é uma grande referência. E as terras disputadas, claramente, são essas aqui, mas há o Oriente, onde várias batalhas vão ocorrer. Tanto do lado das províncias unidas quanto do lado espanhol, isso aqui tem várias disputas. Hora está do lado, hora está do outro, vai dependendo do momento da longa guerra dos 80 anos. E qual vai ser a grande característica dessas províncias unidas? Vai ser um Estado confessional, ou seja, vai defender o calvinismo, mas também vai aplicar uma razoável tolerância religiosa. Eu digo razoável, porque tolerância religiosa no século XVI, XVI e XVII é algo muito delicado. Mas é verdade que, pelo menos no caso, mesmo que outras religiões tivessem que ser muito, digamos, discretas, no território holandês, elas eram permitidas, o que é uma grande demonstração de tolerância. Então, por exemplo, o judaísmo, muitos judeus saíram de, que foram expulsos da Espanha e, posteriormente, de Portugal, vão para a Holanda justamente por causa dessa garantia da tolerância religiosa. Então, essa é uma marca que vai ser importante. E muitos desses judeus que vão para essa região, são comerciantes e vão continuar fazendo o seu comércio de grande porte com açúcar, com escravos e com outros gêneros de comércio, e que vai fazer, portanto, a riqueza da Holanda. Então, essa relação também não pode ser esquecida aí. Eu estou falando tudo muito rápido, é claro, mas é só para dar umas pinceladas para vocês terem a ideia dessa história holandesa que é muito complexa. E é bem complexa mesmo. Se a gente pegar a República das Provinças Unidas e for dar uma olhada, a gente vai ver que ela, na verdade, é uma confederação. Ou seja, os estados-membros, as províncias-membros, elas têm determinadas prerrogativas. E, por isso, elas estão combinadas e se submetem a uma lógica central, mas elas têm muita autonomia também. Então, a gente tem, para entender um pouco essa estrutura política, a gente tem, da confederação, a gente tem os estados-gerais, que são uma espécie de assembleia. E nessas assembleias tem a representação das províncias confederadas. Então, você vai ter representantes da Holanda, da Zelândia, da Frísia e assim por diante. Essa casa vai ser, digamos assim, chefiada por uma espécie de conselheiro, que é o Stadtholder, que a tradução seria tenente. Esse cargo é antigo e é do tempo bem antigo, da denominação dos Habsburgos. O Carlos V, por exemplo, ele tinha o Stadtholder na região, que era o cara que executava os seus desejos, as suas ordens. Porque, claro que o rei de um império tão grande como esse, que inclui os Países Baixos, o Sacro Império Romano Germânico, é o imperador Carlos V, que inclui a Espanha, que inclui todos os domínios americanos, é claro que ele não ia estar em todo lugar. Então, ele delegava a esse cargo uma certa autoridade. Então, esse cargo é reconhecido como algo de referência, de centralização. Então, esse cargo é mantido, só que em uma nova lógica. Ele agora é o chefe do Conselho de Estado, que se relaciona com essa Assembleia dos Estados Gerais. Geralmente, a gente vai ver, se vocês forem olhar, os Stadtholder, os tenentes desse período da história da Holanda. Eles são da Casa de Orange, na Sal, que é uma casa nobre, são príncipes, cuja a origem é a cidade de Haia, na Holanda. Ele também é um comandante militar e ele tem o controle da magistratura, ou seja, ele também tem o controle da justiça. Então, de fato, é uma figura poderosa. Não é o rei, percebe? O cargo só vai ser hereditário, aliás, no século XVIII. Até o século XVIII, esse cargo é um cargo de eleição, a partir da Assembleia. É claro que quem geralmente ganhava eram os representantes da Casa de Orange. Mas isso não quer dizer que, obrigatoriamente, tivesse que ser da Casa de Orange. Vocês percebem? Não era um cargo hereditário, não passava de pai para filho. Isso só vai acontecer, como eu disse, no século XVIII. Vai alterar aí a condição do Stadtholder. Que também, não sei se fala assim, porque isso é holandês. Eu, quando eu estive na Holanda, o cara, um guia, que eu entrei num barquinho daqueles dos canais, e o guia brincava com a própria língua, né? Ele dizia que, ele estava falando inglês, graças a Deus, e ele dizia que nem eles, holandeses, se entendiam. Então, eles preferiam falar inglês, porque é uma língua difícil. E, às vezes, ele falava umas palavras assim, realmente, metia medo. Mas, de qualquer forma, essa figura, portanto, é a autoridade. Mas é uma autoridade, como vocês estão vendo, dentro de uma lógica confederada, republicana e representativa. Porque você tem as províncias confederadas sendo representadas na Assembleia. Aqui, então, a gente tem no mapa algumas dessas regiões que a gente está falando. O trech, a cidade, que é muito importante, ou trech, a Zelândia, que a gente já falou para vocês, a Frísia, a Holanda, tá? Só para vocês verem algumas das sete províncias que se uniram contra o domínio espanhol. Como eu disse, a gente ia voltar a falar do Evaldo Cabal de Mello, porque nessa introdução desse mesmo livro, Brasil Holandês, ele faz uma definição muito interessante sobre a questão da Companhia das Índias Ocidentais e das Índias Orientais também. Então, vocês estão vendo aí, a gente tem do lado, daqui nesse cantinho, em 1802, eles fundam uma companhia de comércio chamada Companhia das Índias Orientais, é uma companhia de comércio com esse nome, que a gente chama de VOC, e em 1621 eles fundam um homônimo, uma instituição espelho, digamos assim, para as Índias Ocidentais, ou seja, para as Américas, que se chama AVIC, ou seja, essa é a representação. Aqui são duas moedas, uma de 1790, já é um bocado de tempo, e outra de 1621, 1654, desculpe, mas eu só queria mostrar que eles tinham até essa marca nas suas moedas, que circulavam dessas companhias tão poderosas e autônomas que eram. Então, aqui em 1602 e 1621. Em geral, as pessoas dizem que são os holandeses que fazem primeiro uma companhia de comércio. É uma coisa complicada, porque se você for ver a data da Companhia de Comércio das Índias Orientais da Inglaterra, a Rainha Elizabeth fundou em 1600, ela morre em 1601. Então, é uma das últimas coisas do reinado da Rainha Elizabeth. E, geralmente, os livros de história falam que os ingleses imitaram os holandeses e criaram uma companhia de comércio. Eu não sei se a gente pode falar isso sem ter um problema cronológico. O que importa, isso também é bobagem, ficar discutindo, gastando energia com isso é meio bobagem. O que importa, na verdade, é que a gente vai ver todos esses países, e a Holanda, inclusive, eles vão criar essas companhias de comércio numa tentativa de delegar a essas companhias uma série de prerrogativas que, no caso espanhol e português, quem assumiu foram propriamente os reis desses países, de Portugal e de Espanha. Então, aqui, até por conta da própria estrutura da República dos Países Baixos, foi uma maneira bastante sagaz de estabelecer essas prerrogativas de ofensiva ultramarina, como está chamando aqui o Evaldo Cabral de Mello. E também uma forma de enfrentar o poderio ibérico. Então, essas companhias de comércio, tanto as das Índias Orientais, a VOC, quanto a VIC, as companhias das Índias Ocidentais, elas vão ter um papel predominante. E, no caso, lembrar que as Índias Ocidentais também é o Atlântico, na verdade, porque são as Américas, mas também é a costa ocidental da África. E o que essas companhias vão promover? Elas têm uma série de prerrogativas, elas podem organizar exércitos, elas podem fundar cidades, elas podem estabelecer tratados comerciais, elas têm uma série de autonomias e ganham uma força enorme durante o século XVII. E, por outro lado, no século XVIII, essa grandeza também, essa autonomia excessiva vai virar um problema e vai justamente criar questões de logística bastante complicadas e que vai explicar, é uma das explicações para o enfraquecimento da Holanda. não apenas isso, mas é também. E aqui a gente tem essa alegoria muito bonita da Vox, onde você está vendo aqui o Netuno, essa aqui eu imagino que seja a Vênus, talvez. e aqui uma embarcação holandesa e a esfera milar, que é típica dessa época das expansões, as flechas, as armas e as bandeiras. É muito bonita essa alegoria da Vox. E também aqui a gente tem uma alegoria da Batavia, que é uma das províncias unidas, com os leões devidamente desenhados e com as suas armas, flechas, espadas e assim por diante. É interessante esse desenho. Então, o que a gente tem? A gente tem a expansão marítima neerlandesa ou holandesa dos Países Baixos, como vocês quiserem falar. No século XVII, finalzinho do século XVI, no século XVII, ela vai ser marcada por algumas questões. A gente tem que levar em consideração que as Antilhas é uma região que interessa muito os holandeses e eles vão conseguir algumas bases aqui importantes, como a ilha de Barbados. Ilha essa, inclusive, que depois vai ser aplicado o processo de produção de cana-de-açúcar, que depois vai rivalizar com a cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro. Os holandeses também vão ter algumas possessões na América do Norte. Nova Iorque, por exemplo, é uma cidade holandesa. Ela foi vendida para os ingleses depois. E aí ela vai ser, hoje em dia, uma cidade americana por causa disso. Mas, originalmente, era uma possessão holandesa. Aqui, ainda no Caribe, você tem algumas possessões no Norte da América do Sul, mas, especialmente, a região do Suriname ou da Guiana Holandesa. A gente sabe, portanto, que os holandeses também tiveram, durante o século XVII, um domínio aqui no Nordeste brasileiro. também tomaram uma série de postos na África, na costa ocidental da África. Os dois mais importantes, a Guiné, que tem o porto de São Jorge, que era importantíssimo, São Jorge da Mina, importantíssimo porto do qual saía uma quantidade absurda de mão de obra escrava e que os holandeses tomaram conta justamente para atender os interesses deles no Nordeste brasileiro, com a produção de cana-de-açúcar, e Angola também. Outra posição importante que os holandeses vão conquistar é o sul da África do Sul, ou seja, a cidade do Cabo vai ser uma cidade fundada pelos holandeses. Vai ter a presença holandesa aqui que vai ser fundamental para o transporte e a ligação com o domínio holandês aqui na região do Índico, tanto em algumas possessões na própria Índia quanto a tomada de Ceilão, ou Sri Lanka hoje em dia, essa ilha que fica ao sul da Índia, da península hindustânica. Eles conseguem fundar uma cidade aqui na região da Indonésia, a cidade de Batavia, e a partir de Batavia eles vão dominar uma série de rotas comerciais nessas ilhas das pimentas, das especiarias, um baque terrível para os portugueses. Eles vão ter também contato, vão ter privilégio, inclusive, de comerciar, a partir de 1622, se meia memória não falha, com o Japão. Então, uma vez por ano, vai uma embarcação holandesa fazer comércio com o Japão. também a ilha de Formosa, eles vão ter uma possessão. E aqui a gente está vendo as Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, só para a gente ver a distribuição física no mapa dessas duas companhias. Um pouco daquele mesmo mapa, sem as setas, só para a gente ver. Então, o domínio na América do Norte, no norte da América do Sul, o Nordeste, as regiões pontuais da costa ocidental da África, a África do Sul, a Ceilão, em algumas possessões na costa indiana. Isso a gente está falando ao longo do século XVII, não é tudo de uma vez que acontece aqui. A região da Batávia, da Indonésia, Formosa, a ligação com o Japão, isso aqui a gente está vendo, portanto, o arco do Império Holandês no mundo. Esse mapa é mais próximo do Oriente para a gente ver alguns detalhes. Aqui a gente tem uma legenda, espanhóis, portugueses, britânicos, franceses e holandeses. Então, é só ir lá procurar, por exemplo, holandês aqui, o Ceilão, aqui Malacca, na verdade, uma região que foi arrancada dos portugueses. Aqui a Batávia, que a gente falou para vocês. Por outro lado, a gente já tem a presença dos franceses aqui nessa costa oriental da Índia. e também dos britânicos, franceses aqui, Impudichere e Madras, os ingleses. Isso já adiantando as próximas reflexões aqui sobre a presença desses outros países. só para a gente dar uma ideia para vocês britânicos aqui nessa região de Calcutá, Bobain, a gente vai falar isso mais tarde. Então, isso é só para a gente ter uma visão mais próxima do Oriente. E o Império Mogol, que eu já falei para vocês, aqui nessa região ao norte da Península Indostânica. Entender, esse mapa eu achei bem bacana para a gente entender que se disputou território, mas também se disputava mar. Como a gente falou lá no início da aula, o mar e clausum não era aceito pelos holandeses. Então, esse mapa é bem bacana porque ele mostra que, na verdade, você tem uma disputa territorial pelas águas também. Então, era o direito de navegar nesses territórios aqui, no caso do Atlântico Sul, especialmente ligando o Nordeste à África, nos dois pontos de fornecimento de uma mão de obra escrava. Essa região do Índico e do Mar Arábico, tomada pela posição estratégica do Ceilão e toda essa região da Indonésia, que também interessava por causa das especiarias e também essa região aqui do Mar da China. É interessante ver que, por exemplo, Macau foi atacada frequentemente pelos holandeses, mas resistiu. E várias outras cidades portuguesas aqui no Oriente são atacadas e algumas existem, outras caem. A gente acabou de ver Malacca, Colombo, que é no Ceilão, caiu. ou seja, você tem várias histórias de perdas e ganhos. E aí tem essa música que eu gosto muito que é Um Cafuné na Cabeça Malandro, eu quero até de macaco. É um poeminha da Leila Diniz que ela fala Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele sabe voar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. o mar é daqueles que sabem navegar. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso, porque, claro, mais uma vez, não vai funcionar o que eu ouro. Eu ainda tenho que aprender a fazer isso. Tem um truque que eu não sei qual é, que a gente pode incluir a música aqui no PowerPoint, mas eu não tenho. Mas, de qualquer forma, quem quiser copiar aqui o site ou então escrever Leila Diniz de Muto Nascimento que vai chegar nessa música com certeza no YouTube e vai ouvir. É uma música muito bonita. Vale a pena a experiência. Esse mapa também é muito legal porque mostra o movimento desse domínio da VOC, da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. a gente vê aqui que eles estão tendo uma série de rotas comerciais. Desculpe, não botei alguma coisa. O que está sendo levado e o que está sendo trazido. Então, por exemplo, por Macau e por... não é nem Macau é uma outra cidade que agora me foge o nome. Eles conseguem levar especiarias, produtos de luxo, tecidos que vêm da Índia e mandam e pegam porcelana, chá, açúcar, seda e metais preciosos. Inclusive, o chá vai ser uma coisa importantíssima. Ao longo do século XVII, o consumo desse chá vai aumentar muito, tanto na Holanda quanto na Inglaterra. E a China vai ter um superávit comercial por causa do chá e por causa desse boom do consumo de chá nesses países. Do Japão, eles trazem metais preciosos, especialmente a prata, como já falei para vocês, e a laca, que é um tipo de eu nem sei exatamente o que é uma laca, mas é bonito. É uma coisa bonita. E levam para o Japão a seda, a porcelana, as especiarias e artigos de luxo. Então, pegam também um pouco da produção chinesa, levam para o Japão, fazem um pouco do papel que os portugueses faziam a partir de Macau e que, depois que os japoneses expulsaram os portugueses, não podiam mais fazer. Então, os holandeses assumiram esse papel. Aqui, das ilhas das especiarias, eles conseguem, através da Batavia, que é essa cidade que falamos para vocês, que eles fundaram aqui no distrito de Java, então, eles pegam a pimenta, as especiarias de uma maneira geral, e levam tecidos, prata, marfim, que também eles pegaram lá na África, ou então aqui na própria Índia. No ceilão também eles fazem, eles pegam os tecidos e levam as especiarias, e assim por diante. Também trocam na Índia prata por tecidos e outros materiais de tecelagem, como o índigo, mas também a pimenta, a seda e assim por diante. Na Arábia, o café, a seda, em troca das especiarias, e na ligação com a Europa, com o Amsterdã, eles passam pela cidade do Cabo, aqui, no sul da África. Então, a gente já viu as relações lá no Atlântico e aqui no Pacífico e no Índico. a gente vê nesse mapa ricamente ilustrado. É muito interessante esse mapa. Agora, vamos falar um pouquinho do Império Inglês. Já estamos com uma aula bem longa, mas essas duas partes são mais rápidas. Essas três figuras que estão aqui, eu coloquei como os grandes pais, digamos assim, da construção do Império Inglês. Os dois aqui bonitões da esquerda são Francis Drake e Walter Halley. Eles são piratas. Estão aí todos chiques, arrumados, são sir e não sei o quê, mas na verdade eles são extremos de uns piratas. Por que eles estão aqui e outros piratas não estão aparecendo? Porque eles, além de piratas, eles também fizeram uma série de expedições e tentaram conquistar terras. O Drake, por exemplo, chegou à Califórnia e chegou a declarar a Califórnia território da Inglaterra. Depois não vai vingar nem vai ter uma colonização de fato ali, mas houve esse movimento. e o Halley aquela região das treze colônias, especificamente a região de Virgínia, ele vai aí, nesse caso, não apenas conquistar, mas vai estabelecer uma colonização. Então, eles são piratas, eles fizeram uma série de ataques às embarcações espanholas, eram terror dos sete mares, mas também tiveram essa contribuição de construção ou pelo menos de tentativa de construção de um domínio territorial também. E o outro cara que aparece aí, mais à direita, é o Oliver Cromwell, que a gente conhece das revoluções inglesas ou da revolução inglesa, como vocês quiserem. É o Lorde Protetor, que vai criar uma medida protecionista, que vai ser conhecida como o ato de navegação de 1651, e nesse ato de navegação ele vai criar uma condição de proteção da marinha e das atividades comerciais inglesas, e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do império inglês, do crescimento da produção naval, do fortalecimento da armada inglesa e do posterior domínio que os ingleses vão ter dos mares e, portanto, dessa estrutura de dominação colonial que a gente está chamando de império. Então, recapitulando, a gente tem no reinado Elizabeth I um grande apoio às atividades de corsários e piratas, muitos ataques aos galinhas espanhóis, era uma espécie de divertimento. A rainha se amarrava quando os piratas e corsários chegavam com os carregamentos cheios de prata e outras riquezas. Ela fomentava mesmo, apoiava mesmo. Isso, é claro, dentro daquele espírito que a gente está falando desde o início da aula de discutir esse direito que os espanhóis e os portugueses se arvoraram de dizer que tudo era deles. Então, eles discutiam isso, não concordavam e por isso praticavam esses ataques. É claro que a Espanha não gostava e tentou reagir. Em 1588, se não me engano, o Lander já tinha falado sobre isso em uma dessas nossas aulas de encontro de quarta-feira, a Espanha já bem irritada com as cutiladas que ela recebia desses piratas, especialmente dos ingleses, ela entra em... Vejam que é na época em que ela está também em conflito com a Holanda. Então, a Espanha está querendo se meter com todo mundo ao mesmo tempo, como a gente já falou para vocês. Então, a Espanha resolve fazer uma expedição para atacar a Inglaterra, só que por uma terrível força da natureza, a invencível armada, a armada gigantesca que os espanhóis montaram para atacar a Inglaterra só sobrou, afundou no meio do Canal da Mancha, teve uma tempestade horrorosa e foi uma derrota terrível para as pretensões da Espanha e isso enfraqueceu muito a Espanha, aliás, e essa brecha de enfraquecimento do final do século XVI foi por onde a Holanda também cresceu em cima da Inglaterra, desculpe, em cima da Espanha, e a Inglaterra também vai se aproveitar dessa fragilidade e também vai tomar posições nas conquistas da América por parte dos ingleses, já já a gente vai ver o mapa para ver isso, por parte dos espanhóis, desculpe, os ingleses vão tomar territórios espanhóis por conta desse enfraquecimento, a Espanha não conseguiu, portanto, confrontar com tantos ataques, tanto na Europa quanto na América, e o interessante é que eles vão desdobrar isso em uma ocupação colonial mesmo, tanto a Holanda quanto a Inglaterra, e já já vai ver isso. A Elizabeth I também, como eu já disse, criou a Companhia das Ilhas Orientais em 1600, também para tratar do comércio da Ásia, vocês estão vendo que o comércio da Ásia era o quente, era o que todo mundo queria, com muita pretensão e interesse. Claro que os holandeses também cuidavam do Atlântico e das Índias Ocidentais, que não é o caso aqui da Inglaterra, porque a Inglaterra olhava para as Índias Ocidentais, digamos assim, ou seja, olhava para as Américas de outra maneira, não como lugar de sangria das rotas comerciais que já existiam. Ela percebeu uma relação de construção da presença colonial. Então, era um outro viés. Por isso que nunca foi fundada uma Companhia das Índias Ocidentais inglesa, somente a Companhia das Índias Orientais. E depois, essa Companhia vai ser importantíssima no século XVIII e no século XIX, na construção do domínio inglês, especialmente na Índia. Aliás, esse domínio na Índia em 1661, como vocês podem ver aí, não que os ingleses já não tivessem alguma posição na Índia. Por exemplo, eles já tinham aqui, nessa região aqui, perto de Bangladesh, uma posição. Mas, em 1661, eles ganharam, literalmente, ganharam, dos portugueses através do casamento do Carlos II com a Catarina de Bragança. Se vocês lembrem, o Carlos II é aquele da restauração da Revolução Inglesa. Depois que o Cromwell morre, o filho dele, o Ricardo, fica dois anos no poder, não consegue dominar a situação. O parlamento chama de volta os Stuart e quem é o herdeiro direto do Carlos I é o Carlos II. O Carlos II casa-se com essa Catarina de Bragança, que é a princesa de Portugal. E, como o dote, uma das coisas, uma parte desse dote da rainha, a Inglaterra ganha bombainha ou, como a gente chama hoje, Mumbai. Em inglês é Bombay. Essa região aqui é importantíssima para as pretensões inglesas posteriores de dominação de toda a Índia. Mas isso só vai acontecer lá para o final do século XVIII e século XIX. A gente não vai falar disso, porque senão esse curso não acabaria. A gente está falando só do início da primeira modernidade, século XVI, século XVII. E olha lá, e como a gente já falou para vocês, outra coisa importantíssima do processo de expansão dos ingleses é o ato de navegação que o Cromwell cria, promove em 1651. E nesse ato de navegação ele está dizendo o que? O ato de navegação está dizendo olha, os produtos que vierem para a Inglaterra só podem vir em navios ingleses, de bandeira inglesa ou com tripulação inglesa na sua maioria. Então, com isso, é uma medida protecionista. E isso vai consolidar a manufatura naval, a construção de navios e o desenvolvimento do comércio e, portanto, vai ser a base para esse movimento de expansão que os ingleses fizeram. nesse link aqui, vocês vão ver uma evolução do territorial do Império Britânico que tem lá na Wikipédia. Eu congelei só essa imagem de 1660 que é o que nos interessava do século XVII. Mas se vocês quiserem, na nossa aula a gente pode mostrar isso para vocês, eles mostram desde o século XVI até o século XX a evolução do Império Britânico. É muito impressionante, bacana ver essa animação. Mas aqui eu congelei no século XVII para mostrar o quê? Para mostrar justamente as possessões que os ingleses consolidaram aqui em meados do século XVII. Já temos essas possessões. Então, a região, uma região considerável do norte do Canadá tem a presença inglesa, as 13 colônias, que depois vão incorporar o Nova Iorque dos holandeses, essa região aqui da costa oeste, desculpe, da costa leste americana de hoje em dia. Os vários domínios que eles vão ter aqui nas Antilhas, várias ilhazinhas que eles vão ter, mas a mais importante de todas, a Jamaica, com a capital e o Spanish Town. Algumas possessões aqui na América Central, uma das Guianas, também na América do Sul, algumas possessões na costa ocidental da África e a tal posição que eu falei no nordeste da Índia. Ah, professora, mas Bombayim não está aqui, não, porque lembra? A gente falou que o casamento foi em 1661 e esse mapa está congelado em 1660, então Bombayim não está aparecendo aqui, mas vai entrar aqui nessa história já já. Depois a gente vai ver, mas isso é século XVIII, século XIX, que a gente vai falar, que os ingleses vão se expandir para esse extremo oriente também. Mas aqui, em meados do século XVII, são essas as posições que os ingleses já garantiram, já tinham garantidas e que, portanto, desenham o império deles ou pelo menos o início do império deles, na verdade. Então, vamos falar um pouquinho, bem menos até, do império francês, porque aqui nesse mapa a gente está vendo as duas, a expansão marítima inglesa e francesa, mostrando as regiões para as quais os ingleses se movimentaram, o norte da América do Norte, o norte da América do Sul, não prestaram atenção nas Antilhas, mas a gente sabe que é importante, a ligação dos ingleses com a Austrália, a gente não falou disso, porque também é coisa do século XVIII, mas aqui a gente está só mostrando para vocês que tem presença francesa também aqui no Canadá e aqui no norte, na América do Norte, aliás, os franceses ao longo do século XVIII vão dominar toda essa região interna do que é hoje os Estados Unidos no Vale do Mississipi, tudo é território francês, que depois da independência dos Estados Unidos eles vão comprar da França e vão conquistar na famosa conquista para o oeste que eles vão fazer, a marcha para o oeste que eles vão fazer para criar esse país continental ligando o Atlântico e o Pacífico. Os franceses também terão posições aqui na região das Antilhas, o Haiti, por exemplo, é um exemplo da presença francesa nas Antilhas e a Goiânia francesa também aqui na América do Sul. E a França também vai fazer aquilo que os holandeses também fizeram, tentar ocupar regiões que já eram afirmadas como de posse dos portugueses e espanhóis. espanhóis. Então, os franceses vão fazer uma tentativa de construção de uma colônia aqui nessa região do Rio de Janeiro, a França Antártica, no século XVI ainda, em meados do século XVI. No iniciozinho do século XVII, em 1612, se lembra, agora não falha, eles vão tentar fazer uma ocupação do norte aqui na região de São Luís, aliás, a cidade de São Luís é fundada em nome do rei São Luís, do querido rei de França, que é santo, o São Luís. Depois os portugueses vão retomar, mas o nome da cidade vai continuar. Então, os franceses fizeram as suas tentativas de incursão no território português aqui no Brasil, mais de uma vez, portanto. Fora aquelas ataques de piratas que eu falei para vocês que aconteciam nas cidades que aqui no Rio de Janeiro também, no século XVIII, vai acontecer mais de uma vez esse ataque de piratas franceses. Então, o Francisco I foi o primeiro rei que discutiu as decisões do Tratado de Tartas das Ilhas. Vocês devem lembrar, o Francisco I de França, quando recebeu a notícia do Tratado de Tartas das Ilhas, veio com aquela frase famosa de cadê o testamento de Adão que divide o mundo entre esses dois países, entre Espanha e Portugal? Não aceito. E ele, então, vai apoiar uma série de atividades de pirataria, coerço, as invasões de territórios, como a gente já falou, do Rio de Janeiro. Não ele, pessoalmente, Francisco I, mas os reis de França de uma maneira geral. Ele foi o primeiro a discutir, mas ao longo do tempo ele vai, os reis de França vão promover uma série dessas atividades. Em 1664, portanto, bem depois, tanto da Inglaterra quanto da Holanda, a França também funda a sua companhia de comércio das Índias Orientais. Como vocês estão vendo, o Oriente é o quente, o que interessa a todo mundo. A jurisdição dessa companhia é para além do Cabo da Boa Esperança, ou seja, toda a região do que nós chamamos Oriente estaria sob a tutela dessa companhia. E a gente tem que lembrar que esses países todos, Holanda, Inglaterra, França, eles estão brigando contra Portugal e Espanha. Às vezes, eles se unem para aqui e ali conseguirem alguma coisa, mas também eles brigam entre si frequentemente. Então, várias vezes a gente vai ver rusgas, batalhas, guerras declaradas entre Inglaterra e Holanda, entre Holanda e França, entre Inglaterra e França, e isso ao longo do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XVIII, por exemplo, tem a guerra dos sete anos entre a França e a Inglaterra, que é uma discussão dos domínios ingleses e franceses na América do Norte, basicamente. Então, eu não quero falar muito do século XVIII, mas só dando sinais para vocês de que essa história é apenas o começo de um grande quadro de conflitos, de interesses desses impérios que estão se construindo, na verdade, nesse período aqui. E esse mapa é muito interessante porque mostra um pouco essa evolução, mostra as possessões que já existiam, mas também aquelas que são tomadas ou presenteadas, como, por exemplo, o caso de Bombayim, que era português, mas, por causa do casamento, passou a ser de Inglaterra, aqui é a bandeirinha da Inglaterra. o Gurate, Madras, essas regiões todas são Visagapatã, Calcutá, isso tudo são possessões inglesas. Por outro lado, a gente tem as possessões holandesas, que foram tomadas dos portugueses, Coxim, Colombo, a capital do Sri Lanka, Gale, que fica mais ao sul. Todas as regiões aqui mais ao sul foram dominadas. os franceses que estão aqui, essa bandeirinha azul com três flor de lis é a bandeira da coroa francesa. Então, está aqui várias possessões, especialmente no século XVIII, mas também no século XVII, como Pondichére, por exemplo. Até os dinamarqueses a gente tem que levar em consideração que estão aqui. faz isso muito curioso. No século XVII, os dinamarqueses conseguem também algumas posições na Índia, aqui nessa região de Serampoli e aqui em Tranquebar. É século XVII. É interessante isso. é um assunto que a gente teria que olhar com mais atenção, porque é muito pouco estudado. Mas, de qualquer forma, esse mapa é bacana para isso, para a gente ver que há disputas e não há um domínio completo da Índia. A Índia está sendo beliscada. depois, mais tarde, no século XVIII, no século XIX, a Inglaterra, sim, vai tomar conta de toda a Índia, de todo o território indiano. Mas isso também é uma outra história que não daria tempo de a gente contar e a gente já está com a aula enorme e não é bom gastar mais tempo. Por último, assim como no caso do inglês, eu também peguei a animação do Império colonial francês. Congelei o ano de 1660, mas se vocês quiserem ver todo o processo de expansão desde o século XVI até o século XX, é só ir nesse site aqui, é só ir lá na Wikipédia e pedir para ver o mapa que vocês chegam lá. Então, o que a gente tem de domínio francês? Como a gente mostrou para vocês nos outros mapas, é bom a gente fazer isso aqui para meados do século XVII. Veja bem, depois vai haver um aumento, mas nesse período, nesse recorte de tempo, que é mais ou menos o que a gente está comparando, a gente tem essa região do Canadá, sob domínio francês, essa região mais ao sul que hoje a gente chama de Lusiaânia, que tem Nova Orleans, por exemplo, é uma cidade de fundação francesa, que é atualmente nos Estados Unidos. Aliás, a capital dessa região é Baton Rouge, que também é um nome absolutamente francês. é a região do Mississipi, que é de colonização francesa, como já falei para vocês. Aqui também uma das Guianas, francesa, então a gente tem, as Guianas, tem a holandesa, a inglesa e a francesa, a presença dos franceses. Aqui é muito pequenininho, não dá para ver, mas tem os domínios nas Antilhas também, especialmente, como já falei para vocês, o Haiti. Algumas possessões no norte da África, depois, aliás, na costa ocidental da África, depois, mais tarde, os franceses vão ter muitas possessões aqui ao norte da África, mas isso também é bem posterior, já século XIX. E aquela região de Pondichéria que a gente já falou para vocês, é que os franceses estavam aqui na Índia. Então, como a gente pode ver, se a gente comparar com o domínio holandês, no século XVII, a presença francesa ainda é muito tímida, no Oriente e até em todos, na África e mesmo na América. Assim como o caso da Inglaterra, também é bastante tímido ainda. Os holandeses, não. Os holandeses, de fato, confrontam o Império espanhol e português. Lembrando que a maior parte do tempo de disputa entre os holandeses e espanhóis é incluir a União Ibérica, em 1580 até 1640. então, esse longo período em que Portugal acaba se envolvendo nessa briga e que pagam um preço enormemente caro de perder o Nordeste durante muitos anos, de perder praças comerciais fundamentais na África como a Guiné e como Angola. Isso vai ser um baque terrível para Portugal. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas não vai dar tempo e a gente já está com uma hora e 15 de aula. na aula de quarta-feira, quando a gente se encontra, eu falo um pouco mais sobre isso e explico um pouco melhor essa questão da União Ibérica, da Holanda, da Espanha, de Portugal. Acho que é melhor do que eu gastar mais tempo da vida de vocês ouvindo essa coisa toda. Está bem? Então, quarta-feira a gente complementa aqui o raciocínio. Muito obrigada, boa noite, bom dia, a hora que vocês estiverem assistindo, uma boa jornada.